Hoje a gente vai assistir as melhores artes de Garden of Bambam! Oi, eu sou o Gru. E eu sou o Júlio. Gente, eu tô muito feliz porque esse vídeo é muito legal. E isso aqui tá fazendo muito sucesso em todo lugar que eu vejo tem Garden of Bambam. É isso aí, gente. Então vamos lá! Gente, olha só! E o primeiro vai ser o Jumbo Josh! Gente, eu amo ele. Ele é todo verde, galera. Sabe por quê? Porque o Green era o meu personagem favorito. Então eu amo todo mundo que é verde. Você ama alface, então? Adoro. Não, alface não. Alface é ruim. Pois é, gente. Mas olha só. Ele tá pintando todo o Jumbo Josh e tá pintando os dentinhos dele pra ficar perfeito. Gente, e ele lembra muito o Shrek também. O Shrek! Sabe disso. Ele parece um sapo. Gente, um sapão. Olha só, ele tá cheio de cérebro. Não, é cheio de veias, galera. Isso, são veias saltadas porque ele tá tão raivoso que ele ficou verde. E ele vai adorar muito. Ele tem um fofãozinho que eu vi. Gente, isso coisa vermelha eu já sei o que é. Ui, agora o Opila Bird. Caraca, que nome feio que deram pra esse cara. Será que é a menina? Eu vou falar que é a Opila Bird. Porque é rosinha, é fofa. Vou dizer que é uma menina. Olha, eu já vi isso aqui nessa cidade, sabe? Que tem uns negócios vermelhos. Você acha que tá achando que é o Opila Bird? É um Flamingo? É um Flamingo. Olha só que bonita. Nossa, gente. Mas se você ama o Garten Alpha Bambam, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra não perder nenhum vídeo. E olha só que lindão que eles ficaram. Esse aqui tá com cara de dó. Mas agora, galera, a gente vai desenhar todo mundo. E esse aí tão passando a tinta. É errada? Pois é. É verde, mas é um verde meio esquisito. Mas esse é pra ser o Jumbu Joshi. Gente, tão fazendo tudo errado. Não, tá? É que ele fez uma base antes de pintar a parte verde. Ah, entendi. Ele pintou com duas cores, então deu certo. E olha só os braços dele. Ele te dá uma pancada assim, você desmaia, nem acorda mais. Pois é, gente. E se você gosta muito do Jumbu Joshi, lá no nosso outro canal, Rui Ju, a gente fez o Jumbu Joshi em caneta 3D. Boa, verdade. A gente só errou os nomes. Mas agora é o Bambam. É o Bambam. Gente, no outro vídeo a gente chamou o... O verde de Bambam. Hoje o Jumbu Joshi o vídeo inteiro de Bambam. A gente errou. Mas agora estão fazendo a esposa do Bambam. Quem que é a esposa do Bambam? Gente, essa é a Bambalina. E ela ficou super fofa. Caraca, fica legal. Ela é namorada do Bambam. E agora estão fazendo a Opila Bird. É isso aí, gente. Olha os olhos dela, tudo errado. Que legal. Mas se você não sabe desenhar, tá aí um bom tutorial pra você. Você vai vendo o que ele vai fazendo. E aí você copia. Tem que copiar, né? É, se você não sabe, mas é bem legal. E quem que é esse verde aí? Eu não sei. Gente, esse é o Capitão Fiddles. Uh, o Capitão Fiddles. É, ele é roxinho. Ele parece um anãozinho. Ele é pequenininho. É verdade. E o jeitão dele assim me lembra muito o Jumbu Joshi. Ih, olha só. Esse é o Stinger. Não, amor. Esse é o Slinger. É o Slinger. Quase acertei, mas eu fui certo. Esse é... Ele é uma lula. Ui, a pior medo que eu tenho é uma lula. É, imagina você tá na praia lá e daí parece uma lula. E é o Slinger. Ai, não. Mas olha só. Agora ele tá dando os detalhes da parte de luz, assim, do desenho. Pra ficar bem profissional. E olha que lindo que eles ficaram. Gente, que amor. Eu amei todos. Mas agora a gente vai fazer o que é? Figurinha. Gente, é figurinha do Garden of Bambam. Eu preciso muito fazer isso no outro canal. Eu vou fazer ontem, mas será que tem bastante coisa pra gente fazer? Gente, a gente vai fazer mesmo que tenha muitas coisas. E olha só. Ele tá fazendo uma escultura. De massinha, galera. Ele tá fazendo o Bambam. Será que é o Bambam? E ele tá fazendo um gato. Uau. O que é fazendo um gato, amor? Mas olha só. O Bambam, ele tá fazendo de massinha pra ficar bem bonito. Ai, que coisa bonita, galera. Olha só. Agora vai pintar o Bambam de vermelho. Vermelho sangue. É isso aí. Mas olha só como tá ficando. Gente, dá medo o Bambam. Não dá tanto medo, não. Tô pensando pra pensar. Gente, esses desenhos parece que foi uma criança de 5 anos que fez pra retratar monstros. Então eu não acho ele esquisito. Eu acho eles até bonitinhos, sabe? Eles são bonitinhos. Aí você vai fazer um carinho nele e você pum, toma na cabeça. Pois é, não é muito legal. Não é muito legal, não. Mas agora ele tá fazendo a opila board. E olha só, tudo de massinha. E esse cara é muito talentoso. Porque quando a gente tenta fazer de massinha... O que acontece, amor? Gente, quando eu tento fazer de massinha, isso aí dá tudo errado. É quase impossível fazer isso de massinha. É verdade. É bem esquisito. E olha como ficou o opila board. Que coisa fofa. Gente, eu amei. Agora ele vai pegar roxo. O que é roxo? O roxo. Quem que é, amor? É o Capitão Fittles. Verdade. Ele é um anãozinho. Eu amo esse cara. Olha lá no jogo como é que ele é. Pois é, gente. Olha o opila board. Que medo. Gente, a gente já jogou esse jogo? Eu não lembro. Não, amor. A gente não jogou. Se você quer que a gente jogue Garden of Bambam... Gente, comenta aqui embaixo que a gente já joga. Não, por favor. Nossa, deve dar medo. Meu Deus do céu. Eu não gosto de jogar medo. Não, não, não. Olha só, gente, que ele tá fazendo o slinger. Ui, esse cara é muito feio. É, ele dá um pouquinho mais de medo. Dá mesmo. Porque ele tem esses tentáculos. Ui, tentáculos feio. Meu Deus do céu, galera. Tá pronto o opila bird. Olha o opila bird correndo atrás do cara. Mas agora é o verde. Quem é o nome do verde? É o Jumbo Josh. É o Jumbo Josh. Gente, olha só como ele é cabeçudo. Gente, ele tem uns braços assim pra te dar na cabeça, pra você desmaiar. Só se for. Ele sai pum, pum, pum. E olha só, gente. Ui, olha só, gente. Olha só o piscar do Jumbo Josh. Credo, ele é gigante. Olha só, gente. Será que você consegue fazer de massinha? Gente, se você consegue, manda lá no nosso Instagram, que a gente adora ver as coisas que vocês mandam. Então manda lá. E olha só todos. Que lindo. Gente, que coisa linda de bonita. Eu amei todos. Eu também amei. Ficou super legal. Muito legal mesmo. Galera, olha que incrível. Deixa o like nesse vídeo que ele tá falando. É, o meu favorito foi o opila bird. Ó, o meu foi o verde. O verde ficou muito legal, o Jumbo Josh. Olha só a situação dele. Mas agora, galera, a gente tem um desenho deles. Gente, eu acho que isso é uma revistinha de joguinhos. Não. Tem Garden of Bambam. Que incrível. E a gente... Olha, tem um computador. Olha, e você tem que montar. Tipo, ele é como se fosse um quebra-cabeça. Gente, verdade. Agora tá montando o Bambam. E agora ele abriu as portas e tem um disco voador. Morso, não é um disco voador. É só um drone. Tem um drone voador. É um drone. É um drone voador. E tá cheio de coisa. Ele tá tentando ver qual que dá a liga na bateria. E ligou. É um game book. Você tem que jogar igual você joga no jogo. Só que aí é no livro. Muito legal. Gente, isso é muito difícil. Agora, a missão do Opila Bird, galera. Tem que... Ah, tem os ovos dele. Tem que pegar... É, Opila Bird é inacreditavelmente com fome. Você tem que dar seis ovos pra ela. Gente. Pra conseguir o seu prêmio. Olha só. E deu um ovo pra ela, dois. Ela não pode comer os próprios ovos? Meu Deus. Pois é, eu nunca vi passarinho comer ovo. Que coisa mais esquisita é essa? Que coisa estranha. Parece minha avó. Minha avó dava carne de galinha pras galinhas. Oh, coitada das galinhas. Elas gostavam. Mas agora, gente... O que é isso? The End. O final está aqui. The End is here. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí, você tem que... Basicamente, você tem que fazer... Conseguir passar o jogo. E olha só o player. Olha só o player ali. Eu tô segurando o player. É o meu player. É o seu player. Amei. Agora subiu as escadas. Desceu. E shabum. Caramba. Isso foi muito bem feito. Quem fez esse gamebook se dedicou demais. Ficou um mês fazendo. Ah, não. Merece o meu prêmio. O meu prêmio pra você, cara. Mas agora ele tá com... Olha que legal. Você tem que completar a cor dos cartões off bandone. E você tem que acertar as cores além de tudo, né? Gente, eu com os cores sou muito ruim. Gente, aí pinta todos com as cores certinhas. Não pode errar. Se errar, é game over. É verdade. É o Pila Bird tá errado. Ele é rosa. Tá errado mesmo. Agora o Pila Bird vai encontrar o player. O player se camuflou e vai apertar o botão com o seu disco voador. É drone, né? É um drone. Não é descansador não. Olha o Pila Bird correndo atrás de todo mundo. Meu Deus do céu. Gente, eu acho que a gente não tá entendendo muito porque a gente ainda não jogou Guardians of Bambam. Mas olha só que legal que é esse gamebook. Se eu for jogar, eu não vou conseguir dormir à noite. Eu acho que Pop Playtime é meio vezes pior do que esses joguinhos. Ah, você que pensa. Olha o Guardians of Bambam. Não, esse é o jogo, Jorge. Mas agora tá a Opila Bird com a Mobi Long Legs atrás. Gente, ele vai fazer a Opila Bird de massinha. Mentira. Galera, e se ficar parecido? Meu Deus do céu. Já pensou? Gente, olha só que legal. E essa pessoa faz muito bem porque não pensa em nenhuma marquinha. Quando a gente que faz, meu Deus, fica feio, galera. Fica gente de marca, de coisa assim. O negócio morre. Fica muito feio. Tentem fazer na sua casa com massinha de modelar. Você vai ver que é divertido. É. Mas agora ele tá terminando de passar uma tinta pra deixar da cor exata que é a Opila Bird. A cor dela mesmo. Exatamente. E olha que corzinha mais linda, rosinha. E o que eu percebi é que tem Mobi Long Legs lá no fundo. E tem Kissy Missy. Gente, a Kissy Missy, galera. O que será que ela tá querendo fazer aí? Eu acho que ele fez elas também. E aí elas estão protegendo a Opila Bird. Gente, só se for. E agora tá fazendo os olhos dela. Sim, os olhos. Eu quero ver como que ele vai fazer o biquinho dela. Olha, ele tá fazendo o biquinho. Olha esse bico. Nossa Senhora, ele te dá um tuque na cabeça sem ter fura. Ai, amor, que horror. Não fala isso. Gente, e agora vai fazer o quê? O dois bico. Não, é um bico só que tem a parte de cima do bico e a parte de baixo. É, eu entendi, eu entendi. Porque eu tinha um cérebro e agora tá fazendo o cabelinho da Opila Bird. Ela tem quatro cabelinhos. Eu tô percebendo que essa Opila Bird, ela tá meio manchada. Ela tava numa batalha e ela tem uma marca de mão do lado. Ou seja, alguém deu um pá na cara dela e tava com tinta branca na mão. Tadinho, Opila Bird. Não, 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 não foi muito bem dessa vez. Pois é, gente. Mas eu gostei dessa escultura. Ficou super legal, super bonitinha. Ficou muito realista. Se eu ver isso aí, eu dou um chute nessa caixa aí pra sair correndo. E, gente, se você assistiu o nosso vídeo até o final, eu desafio você a comentar lá nos comentários a palavra BAMBAM. Comenta BAMBAM lá nos comentários. A gente vai amar, galera. E se você quiser ter pelúcias iguais a essa, primeiro comentário fixado, vai ter um link lá pra nossa loja. Com o Injutor. É isso, gente. Um beijo.